Meu amorzinho, tudo bem amor? Olha só, eu estou aqui com o meu cabelo lavado, porque hoje o nosso vídeo, amiga, vai ser uma receitinha caseira, um selante caseiro, tá? Nós vamos fazer aqui em casa mesmo, com produtinhos que vocês têm aí na sua casa, tá bom amiga? Gosta de vídeos de cabelinhos? Já mete o dedo linteroso nesse meio desse like, tá? Deixa o like aí pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo de cabelinhos, de receitinhas caseiras, tá bom? E vamos começar, né amiga? Eu já lavei o meu cabelo, tá? Ele já tá lavado, porque antes de você aplicar essa misturinha, você tem que estar com o cabelo lavados e úmidos, tá? Só com shampoo mesmo que você vai lavar. E aí eu lavei o cabelo com essa linha aqui, ó, do Bem Liza, que vocês sabem que eu amo muito, falei dele no vídeo de ontem. Eu tenho a linha completa e eu gosto muito dele, então eu usei o shampoo, lavei o cabelo três vezes com esse shampoo. E agora eu vou levar vocês lá pra gente fazer junto a misturinha, tá? Essa receitinha, gente, pode fazer em qualquer tipo de cabelo, tá bom? Qualquer tipo de cabelo. Eu não tenho nada de química no meu cabelo, tá? Sempre ressalto isso aqui no canal, porque vocês me perguntam muito qual alisante eu uso. Não uso nenhum tipo de alisante, gente. Não tenho progressiva, não tenho relaxamento, não tenho nada no meu cabelo de química, tá? Mas essa receitinha pode ir em qualquer tipo de cabelo sim, que é pra deixar o cabelo mais brilhante, mais domadinho, sem frio, tá bom, amiga? É pra quem gosta de cabelo bem lisinho, tá? Eu vou avisando. Bom, amor, já estão aqui os nossos ingredientes para essa misturinha, tá? Como eu disse pra vocês, eu acabei de lavar o cabelo com esse shampoo aqui da Bem Liza. E a máscara também vai ser da mesma linha, tá? Vai ser essa máscara aqui, hidratação, também da Bem Liza, da marca Griffos. E nós vamos precisar de quê? A receitinha é uma colher de açúcar, que eu já coloquei aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é açúcar. Nós vamos colocar também duas colheres de vinagre de maçã. Eu tenho essa daqui, ó, que é o que eu uso no meu cabelo sempre, tá? Vamos precisar de duas colheres da máscara hidratante, tá? Duas colheres de máscara hidratante, duas colheres de vinagre de maçã e uma colher de açúcar, tá? E lavar o cabelo aí com shampoo, deixar eles aí meio úmido, tá? Na hora de passar. E enluvar bem, tá? Gente, eu vou fazer a aplicação com vocês. A gente tem que enluvar bem cada fio, cada mecha, pra pegar bem a hidratação nos fios, tá bom? Vou colocar aqui a mistura. Então aqui eu já coloquei o açúcar, né? Como vocês viram, uma colher de açúcar. E duas colheres de sopa, ó, normalzinho assim, de vinagre de maçã. E duas colheres de sopa de máscara. Eu vou tentar pegar uma quantidade aqui com a espátula, não colocar nada de alumínio dentro da máscara. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na espátula, peraí. Pronto, limpei a espátula. Eu vou tentar colocar duas espátulas, ó. Uma. Duas. Duas espátulas cheias, tá? Vou colocar só mais um pouquinho. Deixa eu ir aqui. Pronto. Assim, amiga. Aí a gente vai mexer tudo. Mexe bem. Mexe, mexe, mexe. E vou colocando aí do lado as propriedades, tá? Do açúcar e do vinagre. Pra vocês poderem aí saber os efeitos desses produtinhos, né? No cabelo. A ação deles no cabelo. Tá vendo aí, amiga? Bem misturado, ó. O açúcar, ele meio que derrete, tá? Ele vai derreter. Então não se preocupa de ficar granulado no cabelo, porque não fica não. Porque o açúcar derrete. Agora eu vou aplicar esse daqui e mexe. Eu vou separar meu cabelo em quatro e vou aplicar. Música 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 Pronto, amor, já terminei de espalhar todo o creme. Ó, eu coloquei um pouquinho aqui, tendo que eu tenho esses cabelinhos aqui. E eles também tem que ser hidratados, né, amiga? E ainda sobrou, ó. Tive que ter colocado aquelas duas espátulas mesmo, já tava ótimo, porque sobrou. Sobrou acho que uma espátula aqui ainda, ó. Então ainda sobrou um pouquinho de creme. Então vocês que tem menos cabelo que eu ainda, porque eu tenho muito cabelo. Vocês que tem menos cabelo que eu, você pode colocar uma espatulazinha só, mas aí você diminui, né, as doses. Coloca uma colher e meia de vinagre, uma colher e meia de açúcar, tá? Tá diminuindo aí as doses. Pronto. Feito isso, eu vou colocar uma toquinha no meu cabelo. Olha o tanto de cabelo que caiu. Meu cabelo não cai muito, não, quando eu faço essas coisas. Meu cabelo não é de cair muito, não. Vou colocar uma toquinha térmica. Inclusive, essa que eu vou usar, tá até fechado, ó. É da Avon, eu comprei na Avon. Vou usar ela agora com vocês, estrear. Olha só, eu tenho esses alumínio aqui dentro. E eu vou ficar com ele no cabelo uns 40 minutos, tá, gente? 40 minutinhos, vai limpando a casa, vai fazendo a unha, enquanto age o cabelo. Mas eu vou ficar esse tempo mesmo. De 20 a 40 minutos eu vou deixar 40, mas 20 já é o suficiente, tá? Meia hora já é o suficiente, eu vou deixar 40 mesmo, tá? E aí, fala que esse tratamento a gente tem que finalizar com secador e chapinha, tá bom? Ele é um selante, então é importante a importância do calor, tá? A importância do secador e da chapinha. E eu como já uso, já faço mesmo, a chapinha já tá aqui esquentando, E aí eu vou secar meu cabelo com secador, passar a chapinha. Então eu vou voltar aqui, amiga, com o cabelo já pronto, entendeu? Com o cabelo já maravilhoso, brilhoso, liso. Assim esperamos. Tá, amor? Então daqui a pouco eu volto, vou deixar 20 minutos. Vou enxaguar com água morna, tá? Vou tirar esse creme aqui tudo com água morna, a fria. Eu sempre alvo meu cabelo na água morna e na água fria, então pra mim isso é normal. Mas você que não tá acostumado, é legal ter um no máximo na água morna. Pra gente poder ver um cabelo mais brilhoso, mais espelhado. Tá, ok, amiga? Então daqui a pouco eu volto com o cabelo já pronto. Tchau! Terminei o cabelo e, gente do céu, como o meu cabelo ficou liso! Eu nem passei ainda o negócio aqui, ó. Não passei ainda, tá? Ele ficou muito brilhoso. Ó, eu até tentei enrolar as pontas, mas como ele tá super liso, ele nem ficou enrolado as pontas. Soltou tudo, ó. Olha aqui, as pontas tudo reta. Eu vou pegar uma outra luz pra gente poder ver melhor, tá? Mas olha esse brilho, cara. Olha esse brilho que deu, gente. Aí ele fica muito liso, ele fica muito brilhoso, olha isso. Muito brilhoso e demais. Eu não tô conseguindo dar conta dele, vocês tão vendo, né? Vou pegar uma outra luz com ele, peraí. Olha só, gente. Esse ponto ficou liso, reto. Tá muito liso o meu cabelo. Gente do céu, ele realmente deita o cabelo. Você que gosta de um cabelinho bem lisinho, você vai amar essa receita. Porque ele fica super brilhoso, olha. Fica muito brilhoso e lisão. Lisão, escorrido. Olha só, ele não tá parando quieto, ó. Tão liso que tá. Eu amei, amei muito por o brilho que dá. O cabelo não fica com cheiro de vinagre, tá? Pra quem quiser saber aí, o cabelo não fica com cheiro de vinagre, não. Fica com cheiro do creme, tá? E, gente, eu amei. Olha esse brilho, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha esse brilho. Que coisa linda. Será que eu gosto de um cabelo bem lisinho? Tenho certeza que você vai gostar, amiga. Meu amor, deixa um like aí pra mim, amiga. Se você gostou desse vídeo, tá? Coloca aí sugestões de receitinhas caseiras pra eu tá fazendo pra vocês. O próximo que eu quero trazer é um Botox caseiro. Que eu já fiz uma vez e deu muito certo. Então eu vou trazer de novo pra gente poder testar. Lembrando que esses produtos não tem química nenhuma, tá, gente? São produtos naturais que a gente tem em casa mesmo. É o creme hidratante que a gente tem, creme de cabelo normal. Mas tem ativos, né? Ativos pra deixar o cabelo mais fininho. O açúcar mesmo deixa o meu cabelo muito fino, né? Eu gosto de usar ele porque facilita muito na hora de escovar. Então por isso que eu gosto de sempre colocar açúcar. Gente, tava quase esquecendo de colocar o serum. Peraí que eu vou lá colocar com vocês. Quase esquecendo de passar esse negócio. Gente, olha como que ficou liso esse cabelo. Gente, eu tô passada. Eu uso secador e chapinha, tá? Agora eu vou passar esse olhinho aí. Olhinho não, né? Esse serum mais na ponta, assim, ó. Eu tô de cara com como meu cabelo ficou liso hoje. Sério. Ele não tá parando, ó. Não tá parando quieto. De tão liso que tá. Tava quase finalizando o vídeo. E esqueci de vir aqui com vocês passar esse serum. Ai, gente, desculpa esse cabelo aqui na crença. Porque ele tá um triso, né? Fazer o quê? Ó. Passei tudo aqui. Tô apaixonada nessa receitinha. Te indico muito. Óbvio que pra você que faz escovinha, que gosta de um cabelo mais lisinho, né? E eu amei. Amei muito. Ó. Passei tudo já. Ficou brilhoso e cheiroso. Maravilhoso. Minha vida, muito obrigada por assistir esse vídeo, tá? Deixa o like aí se vocês gostaram realmente. E sugestões de mais vídeos, mais receitinhas caseiras, tá bom? O próximo vídeo que eu vou trazer vai ser de Botox, Botox caseiro. Então, ó, comentem muito aqui embaixo se vocês querem, tá? Deixa o like, se inscreve no canal também pra vocês verem os próximos vídeos, tá? Essa playlist que tá aqui, ó. Se vocês seguirem, tem bastante vídeo de cabelinho, tá bom? Vai no Instagram também pra gente conversar por lá. E é isso. Beijo nesse coração lindo, cheiroso, maravilhoso. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo, tá bom? Se encontro. Beijo e até lá.